Pessoal, candidatos acessem o prédio Candidatos de todas as regiões do estado concorreram a 98 vagas, além do cadastro reserva Eu queria muito ingressar na Imaterra porque eu acho que é uma empresa muito séria de extensão rural, eu estou cansada de sala de aula também eu acho que é um trabalho muito mais digno, eu vejo muita dignidade no desenvolvimento rural e na fomentação de um país melhor até, vejo mesmo, então eu estou acreditando, por isso que eu fiz esse concurso Jovens de Rio Grande e Pelotas que participaram do curso de empreendedorismo para a juventude rural realizado pela Imaterra Ascar em Canguçu, disputaram as provas realizadas na PUC em Porto Alegre Uma grande oportunidade, espero que dê bom, espero que dê certo O processo seletivo externo da Imaterra teve 4.440 inscritos De acordo com o edital, o gabarito oficial da prova teórico objetiva será publicado no dia 16 de outubro sendo que as notas oficiais da prova teórico objetiva serão divulgadas no dia 24 de outubro quando inicia a convocação para a prova de títulos, que será aplicada de 25 a 27 de outubro As notas oficiais da prova de títulos serão divulgadas no dia 24 de novembro data em que serão homologados os resultados finais As notas oficiais da prova de títulos serão divulgadas no dia 24 de outubro